Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Quando eu entro aqui no canal, eu tenho certeza que vocês sabem que eu vou aprontar alguma coisa. Será que dessa vez eu vou aprontar alguma coisa? Deixa eu ver... Claro que sim, né? Porque pra mim entrar nesse canal, eu tenho que trollar a Duda. E tomara que dê certo, porque ela tá muito espertinha e não tá caindo nas minhas trollagens. Preciso da ajuda de vocês. Preciso da ajuda de vocês, não. Foi vocês que mandaram eu fazer isso com a Duda. Eu adorei a ideia e vou fazer. Então, se você gosta desses tipos de vídeos de trollagem, já vai deixando o seu like. Se inscrevendo aqui no canal da Duda pra gente chegar a 2 milhões de inscritos, galerinha. Vem, vem ser uma abelhinha, um zangão. Vem fazer parte aqui da família Ferrão. Vem, vamos chegar a 2 milhões de abelhinhas e zangões. O que é que eu estou aprontando hoje? Vocês me pediram muito. Eu acho que vocês viram esse vídeo lá no canal da Juliana Baltar. Porque a Rafa jogou os slimes... Fingiu que jogou os slimes da Ju fora. E aqui em casa, a Duda é cheia de slime. E todos os dias eu digo pra ela que vou jogar o slime dela fora. Eu acho que a mãe de vocês também deve falar isso. Por quê? Porque a Duda não solta o slime no segundo. A Duda almoça apertando slime. A Duda estuda apertando slime. Quem acompanha a Duda pelo Instagram, que vai estar aqui o Instagram da Duda, sabe disso. Porque vira e mexe eu ponho os stories da Duda e tá a Duda com o slime na mão, estudando com slime, fazendo alguma coisa com slime. E nisso ela suja a minha casa inteira. Os meus tapetes estão todos cheios de pedacinho de slime grudado. A minha mesa tá com slime grudada. As minhas cadeiras. Ela acabou com a bancada dela. Nós mandamos botar um vidro na bancada dela. Por debaixo do vidro tá cheio de slime, cheio de glitter, cheio de cola. E ela só apronta. E todo dia eu falo, Duda, eu vou jogar esses slimes fora. Você tá acabando com a minha casa com esses slimes, que eu não sei o quê. E nada de jogar. Lógico que eu não vou jogar nunca os slimes dela fora. Porque até eu mesmo gosto. Vira e mexe quando eu vejo, eu tô aqui clicando nos slimes dela. Mas, vou fingir. Vocês me pediram muito, deixaram aqui embaixo. Tia Roberta, Tia Roberta, fala pra Duda que você jogou os slimes dela fora pra gente ver qual a reação da Duda. E hoje eu vou fazer isso. Eu tô aqui com os slimes da Duda, de 15 quilos, que ela fez no banheiro com o papai. Porque ficou muito legal esse slime. Tá aqui em cima nos cards. A caixa de slime da Duda que ela fez dentro da piscina com o papai também. Foi 12 quilos de slime. Também tá aqui nos cards. Mas vários outros slimes. Tem esse aqui. Tem esses potinhos. Tem essa caixa aqui, olha. Aqui a Duda tem um monte de material de slime. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas a Duda tem cola, a Duda tem talpa, a Duda tem corante, hidratante. A Duda tem água boricada. Ou seja, tudo que a Duda precisa pra material de slime está aqui dentro. E tem também uma outra caixa ali que ela guarda um monte de coisas também de slime. Vou sumir com todas essas caixas. O que eu vou fazer? Eu vou esconder lá em cima onde o paçoca fica. Não sei se vocês vão conseguir ver eu escondendo porque eu tô sozinha dentro de casa. A Duda tá na escola. E como vocês me pediram muito pra fazer esse vídeo com a Duda, ontem acabou acontecendo um fato que me deu vontade mesmo de fazer esse vídeo. Ontem o papai dela brigou com ela e botou ela de castigo. Porque ela brincando com slime, colou slime na cama dela toda. Depois ela brincando, ela botou umas bolinhas de isopor, deixou as bolinhas... Brincando, a bolinha de isopor foi caindo pelo chão da casa toda. Quando ele entrou no banheiro, a pia dela é branca, estava azul. Eu acho que é esse slime aqui, ó. Desse slime aqui, ó. Com bolinhas de isopor. Olha, galerinha. E as bolinhas de isopor vai caindo pela casa toda. A pia estava cheia de bolinha de isopor a ponto de entupir a pia. O papai brigou com a Duda e deixou ela de castigo sem brincar com slime e sem celular ontem por causa disso. Falei, então já que a galerinha tá me pedindo muito pra me trollar a Duda, fingindo que eu taquei os slime dela fora, eu vou aproveitar isso e vou fazer essa trollagem com ela. Então eu vou falar, não vou falar nada, vou ir buscar ela na escola. Quando a Duda chegar da escola, que vinha aqui no quarto dela, que não achou os slime... Mãe, cadê meus slime? Aí eu vou falar. Olha, Duda, você sujou a casa toda, o seu pai me ligou e mandou tacar todos os slime fora porque você tá estragando a casa toda. E vamos ver qual vai ser a reação da Duda. Põe mais comentários aqui embaixo de trollagens com a Duda, porque eu tô adorando e, com certeza, eu vou fazer. Então, vamos lá, que agora eu vou guardar todos esses slime. Cansei. E aí, essa menininha tem a slime, Jesus! Antes de eu buscar a Duda, deixa eu mostrar pra vocês como ficou o quarto dela. Não reparem a bagunça, que tá meio bagunçadinho, mas ó, a caixinha de slime sumiu. Só tem uma campinha que eu vou pegar ali e jogar fora. Onde fica debaixo ali também sumiu. Debaixo da cama, onde fica todos os slimes dela sumiram. Em cima da bancada, só tem bagunça que ela deixou porque tava estudando. Não tem uma cola, não tem um vestígio de slime. Eu acho que a Duda vai pirar. O que você sentiu falta? Meus slimes, meus slimes de 15 quilos, meus slimes de 10 quilos. Que hoje ele deve ter mais de 10 quilos porque eu faço alguns slimes, misturo e misturo nele. A Duda, eu pedi pra ela trocar de roupa porque ela tava com o uniforme da escola. E quando ela chegou em casa, ela sentiu falta dos slimes dela. Agora vem cá rapidinho. O que aconteceu ontem à noite? Você sentiu a luz pra ficar mais clara? Cadê aqui? Não, lá atrás. Já tá cedo. Lá de trás. É. O que aconteceu ontem à noite? O meu pai brigou comigo. Vem cá, seu pai brigou com você por quê? Por causa do slime. Por causa do slime? Sim. Eu achei um monte de slime no meu tapete. Tá todo grudado no meu tapete. Eu passei a tarde tacando e tentando limpar. Cadê então? Então eu e seu pai decidimos... Meu pai tá no trabalho. Nós nos falamos pelo telefone? Eu e seu pai decidimos que a gente ia jogar todos os seus slimes fora e você não vai ter mais slime. Nossa, sério. Caraca. Tô muito triste. Meu Deus do céu. É só pedir pra mim, eu vou comprar cola, gente. Não, mas eu não vou deixar você fazer mais slime dentro de casa. Você não tá acreditando? Não. Então você corre na lixeira e dê graças a Deus, se o carinho não passou, eu vou poder pegar o lixo. Aham. Vai lá ver se não tá lá. Aham. Aham. Então. Então vem comigo. Vou. Vou te filmando. Gente, olha aqui. Ó, mas reza. Vamos ver. Porque se o carinho passou, eu vou poder pegar o lixo. Você tem que ver. Vamos ver. Quer ver? Vem lá. O que que tá no lixo? O que que tá no lixo? Minhas slimes, mas não estão dentro. Não, vai ficar no lixo, Duda. Eu não. Duda. Não. 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 Eu tenho que subir nessa lata de lixo. Aham. Eu não quero meus slimes. Não, vai pro lixo. Eu vou. Vai subir no lixo. Eu vou pegar a escada. Vai subir no lixo, Duda. Eu subo. Que vai cair o lixo em você. Por favor, por favor, você não pega pra mim. E você bagunça a minha casa toda, Duda. Eu sei, mas eu não vou mais bagunçar. Pega pra mim. Você juro? Uhum. Então tá bom. Eba. Eba. A mamãe deixou. Era troagem, Duda. E sabe quem mudou de trolar? Que? A galerinha. Tô de olho, hein? É, galerinha. E eu deixei tudo ali em cima, escondido. Enquanto a Duda foi trocar de roupa. Porque eu mandei ela trocar de roupa. E eu vim e trouxe tudo pro lixo. Rezando pro moço não passar. Porque se o moço passasse aqui e carregasse as slimes da Duda. A Duda ia morrer no coração de verdade. Não ia, Duda? Não. Não pode carregar tudo, não. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, também deixa o like. Se inscreve no canal de tchau. Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais. Que ficam no início do vídeo. Na caixa de Deus que vem no início do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau. Até os próximos vídeos. Se vocês não são inscritos nos meus canais. Clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais. Clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.